Salve galera do Gloss Polite Naraka com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica incrível, beleza? Para você que tem aí o parco, beleza? Uma dica bem avançada aí, beleza? Para você poder estar farmando os pontos aí da temporada, certo? Eu já tinha feito eliminação de todos os locais aqui, Bunker Bravo, tudo. E eu lembrei aqui da área de Titânio. Aqui está conseguindo muito ponto, tá galera? Tem uns mini-boss aqui também que eu vou mostrar para vocês, certo? Fora os outros zumbis que a gente encontra aqui também, beleza? Então vamos entrar aqui que eu vou mostrar para vocês. Chegando aqui na Ilha Morta, galera, é o seguinte, mano. Eu estou fazendo uma dublagem por cima aí porque eu tive um problema com o áudio, tá galera? O galera vai ver três vídeos seguidos e o áudio saiu estourado, tá galera? Então infelizmente não vai estar aparecendo o som do jogo aqui, certo? Eu vou mostrar para você aqui a forma perfeita para você estar chegando até esses locais aí. E cara, o espreitador ele está dropando 150 pontos. Mano, é muito bom. E tem o espreitador e tem o urso. Tem a chance de vir os dois juntos aqui neste mapa. E eu vou mostrar para vocês, tá? Esse caminho que eu estou fazendo aqui é o modo aí, digamos, econômico nesse mapa. Esses zumbis eles estão dropando bastante pontos, tá? Mas só que o intuito aqui é eu mostrar para vocês ali os boss ali dentro, tá? E você vai preferir aí se você quiser fazer a eliminação dos zumbis aqui por fora. Esse lamurante eu vou fazer a eliminação dele para ele não atrapalhar a gente. Eu vou mostrar para vocês o motivo, tá? Deixa eu colocar uma arma aqui agora. E galera, vamos fazer a eliminação aqui do gigante frenético, ok? Já vou trocar aqui para a Glock e mandar o zumbi aqui para trás. E a gente faz a eliminação desses aqui para poder estar passando, tá? Vamos levar ele aqui para trás aqui no tempo. Por isso que eu fiz a eliminação do zumbi ali, tá, galera? Para deixar o espaço livre e ele não atrapalhar a gente. Porque, ó, tá vendo? E olha os pontos que eles estão dropando também. É o seguinte, eu vou fazer a eliminação desses zumbis aqui, ó. Para mostrar para vocês, tá? Quantos pontos ele dropa. E pegar também um ponto ali, ó, 20 pontos, tá vendo? Então, eles dropam bastante pontos aí da temporada. Porém, o ruim, tá, galera? É que eles são bem fortes, né, mano? E você vai acabar gastando umas armas aí para poder estar fazendo esse procedimento aí. Vou lembrar que essa é uma dica aqui bem avançada para quem já tem o barco, né, mano? O barco aí não é todo mundo que tem o barco, certo? Mas vai ajudar muita gente aí, inclusive eu que estava aí, inclusive, sem ter onde farmar, tá, galera? Porque já tinha limpado todos os locais, esperando resetar. E aqui dá para a gente ficar fazendo, tem um modo econômico aqui também nesse local. Agora vamos fazer a eliminação aqui desse outro laburante. Porque para quem não sabe, é aquele zumbi que arranca a roupa, tá? Ele solta aquele ácido e a nossa roupa também, ela é destruída, beleza? Vou fazer a eliminação aqui na arma mesmo, tá, galera? Vou fazer a limpeza aqui desse local aqui. E eu queria muito que tivesse, cara, eu estou até decepcionado porque eu gravei o vídeo, ele ficou... Os três vídeos ficaram incríveis, mano, parece até piada, tá? Na hora que eu fui editar o vídeo, uau, ele estourado. É porque eu aumentei, tá, galera? O microfone do computador, né? Porque a galera estava comentando que estava baixa as lives, né? Aí eu fui e eu coloquei tudo no máximo. Só que na live eu configurei lá e esqueci de configurar o gravador. Foi um erro meu, eu aprendi, né? Para eu sempre ficar olhando aí. Porém, é... Foi trágico, foi trágico. Tá, agora vamos chamar aqui... É esse aqui o zumbi, tá? É o espiritador, ele tem 800 de live. E ele vai dropar bastante pontos aqui, certo? Vamos fazer a eliminação desses outros zumbis aqui. Vou colocar uma arma branca aqui para fazer a eliminação deles. É dele? A roupa eu não vou conseguir tirar, né, galera? É, não vou, não vou. Não tem nada aqui. É, tá tudo cheio, mano. Vamos fazer a eliminação dele assim mesmo, ó. Aí você pode fazer a arma na... Arma branca, arma de fogo, tudo faz, beleza? Vamos fazer a eliminação dele aqui. Tem um canto aqui também que a gente consegue travar ele, tá, galera? Faz tempo que eu... Que eu não venho fazer esses macetes aí, mas tem uns cantos aqui que dá para a gente poder estar travando o zumbi também, ok? Vamos lá, continuando aqui para ver a pontuação. E a gente vai dar sorte também porque se... Se vier o urso, são 300 pontos, beleza? Fora também o ponto que a gente ganha já dos zumbis que tem aqui, certo? Olha lá, 150 pontos, galera. É muita coisa, mano, 150 pontos, certo? Colocar a roupa aqui agora. Vamos pegar o osso. E o espiritador também lá na... É nos porões, tá? Quando aparecer nos porões também, Ele também vai estar pontuando aí, certo? Vamos aqui agora para a gente poder estar indo no outro local. São duas cavernas que a gente entra, tá, galera? É, vamos passar batido por esse daqui. Não precisa estar fazendo a eliminação dele. Vamos passar aqui. E por muita sorte também já veio o urso junto, galera. O urso tem que tomar cuidado. Vamos fazer a eliminação desse daqui, tá, galera? Faz a eliminação dele ali. Não vai atrapalhar a gente não, mas... Faz a eliminação dele logo, tá? Então 20 pontos aí para casa. Perfeito. E agora a gente vai dar um acerto crítico ali no zumbi. Eu vou usar esse sinalizador. E a massa de serra, beleza? Agora vamos chegar bem pelo cantinho aqui, galera. Eu pensei que era por cima, mas não, não. A gente vai pela parte de baixo, certo? E o urso não vê a gente. O urso zumbi tem 750 de live, tá? E ele é bem sinistro mesmo. Ele vai arrancar... Olha, ele te paralisa ali de início, certo? Eu já vou tentar colocar uma outra arma aqui. Vai a mini use mesmo. E olha a vida que ele vai arrancando, tá? Cuidado com esse zumbi, ó. Já caiu para 24 ali. Vai sempre mantendo a vida cheia, certo? Porque esse sangramento dele também é profundo. Ele vai acumulando, tá, galera? Conforme o urso vai te acertando. Quanto mais ele te acerta, mais acumula esse efeito dele, certo? Então aí, fizemos a eliminação mais 150 pontos, beleza? Totalizando aí, total de 300. Dica aí super avançada para você. E, galera, foi mal aí pelo áudio, tá, mano? Eu realmente não esperava que ia acontecer isso. E aí, quase mil pontos a gente conseguiu. Eu estava com 200, tá? Muito ponto aí a gente conseguiu nessa área. Dá para a gente farmar também uma bauxita. Se você quiser farmar aí tranquilo, você traz os recursos aí para você estar farmando o titânio, tá? Aqui eu decidi trazer para vocês mais essa dica, que não poderia faltar, para você que já está avançado, já tem um parco aí, poder estar ganhando uns pontinhos extras, beleza? Então, se você gostou, deixe seu likezão no vídeo que é muito importante. Se chegou no canal através desse vídeo, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho